Nunca se sabe quando alguma coisa pode falhar. A frieza faz parte do jogo. Nós temos que falar do Mariano. Ele me ama, mas eu não tiro da cabeça que você gosta dele. Ela age por ambição. Vim falar com o doutor Rubens Cáceres. Senhora marcada? Diz pra ele que a Tereza Chaves está aqui. E pode ser vítima da própria arrogância. Tereza? Nesta quinta, cinco da tarde. Mariano? O que faz aqui? Tereza? Tereza?